Estão preparados para o sorteio da Quina? Estamos no ar, ao vivo, nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube, também nas mídias sociais da Rede TV, direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário de ET em São Paulo, para os demais sorteios desta noite, Quina e Loto Fácil. E aí, será que você está com sorte hoje? Será que esse prêmio vai sair? Vamos conferir tudo o que vai rolar neste sorteio da Quina, concurso número 5189, O prêmio principal é de R$ 749.368,26. Este é o prêmio que será dividido entre os acertadores dos 5 números da Quina. Vamos entender como vai funcionar este sorteio. O suporte do Globo número 2 está abastecido com as 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Serão sorteados 5 números. Se você acertar 5, 4, 3 ou 2 números, leva prêmios na Quina. Então, lembre-se de conferir a sua aposta até o final. Para conferir e validar este sorteio, estão aqui os nossos auditores do Ministério da Economia, Ricardo Miller e Gabriel Couto. Muito obrigado. Contamos ainda com o auxílio das nossas garotas da sorte. Hoje, a Nicole e a Evelyn. Aqui, tudo pronto. Bolas posicionadas. Está na hora do sorteio da Quina. Vamos começar? Valendo! Globo carregado. Embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Quina. Primeiro número sorteado. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Começou marcando boa sorte para você. Concurso 5.189 da Quina. Bola cinza, número 38. Segundo número sorteado. Cinza, 38. Na Quina, você vem acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena. Agora a Quina. Na sequência, tem loto fácil. Bola azul, número 15. Azul, 15. Pode chamar que a sorte vem. O último número da Quina. Bola preta, número 0, 7. Preta, 0, 7. Vamos conferir os 5 números sorteados no concurso 5.189 da Quina. 18, 38, 09, 15 e 0, 7. Senhores auditores, confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Sorteio da Quina validado pelos auditores. Agora, fique atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br.